E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Hoje eu vou falar um pouco sobre reprodução E também sobre formar casal É uma das perguntas frequentes O canal graças a Deus deu uma crescida boa Muita gente nova no canal E ficam perguntando a respeito de como formar casal E a questão da reprodução Na verdade é um assunto leva o outro Primeiramente você tem que formar casal Para poder vir a reprodução Então desse viveiro aqui de cara Eu digo logo a vocês Tem um casal formado Vocês podem ver a aproximação dos dois Onde a fêmea vai O macho vai atrás Então tem que ter Uma troca de carícias entre os dois Isso se chama aceitação A fêmea que é a albina Ela está justamente Com um laço Com um macho de aceitação Vocês podem ver a proximidade dos dois Na hora que eu colocar Eu já fiz a primeira cruz entre os dois Ela colocou de três a quatro ovos Nenhum galado Então o que é que aconteceu Ela está agora na fase de descanso Estou deixando ela tomar um descanso aqui Para depois eu tentar uma nova reprodução com ela Nunca deu cria Esse macho é um pouco mais velho que ela Ele era formado casal Ele era formado casal Com essa fêmea aqui Que também está na sua hora de descanso É uma fêmea que já me deu umas três a quatro ninhadas Em torno de dois anos Eu acho que eu tirei duas ninhadas em cada ano Ela agora está na fase de descanso E o que foi que eu percebi Percebi que ela já estava procurando a caixa Ela já entrou na caixa das calopsitas Ela estava com esse macho aqui Que era o pá da lejadinha E deixei lá aqui Então no momento que eu colocar os dois juntos numa gaiola Ou se não eu colocar aqui uma caixinha de reprodução Dentro desse viveiro Com certeza vai ter Assim que eu colocar a caixa Com certeza ela vai entrar em um atrito Essas duas Porque as duas são casais já Essa com esse daqui E ela com esse outro Então no momento que eu disponibilizar a caixa de reprodução Com certeza a reprodução vem rápido Porque já são casais formados Onde um aceita o outro Aí você me pergunta GV, como eu vou identificar a aceitação? A aceitação você vai identificar De acordo com aquela aproximação Você já tira por exemplo esses dois aqui Casal formado A fêmea Tentando um carinho com o macho Está vendo? Tem que ter esse laço Se você ver periquitos que não ligam um para o outro Periquitos que não se aproximam Fêmea batendo no macho Quando ele se aproxima Então praticamente você vai ter aí um macho e uma fêmea Lembrando Que você tem que saber identificar Apareceu a cor Eu digo logo, me pergunta Como é que eu vou saber se é fêmea? A primeira coisa que vai aparecer numa fêmea Geralmente Eu vou falar aqui de 90% Vai ser a cor branca Aparecer uma corzinha branca no bico Eu já identifico como uma fêmea Do início vão falando Que essa é uma fêmea E essa é um macho Então praticamente É isso que aconteceu Eu vi que nessa daqui Apareceu ao lado da cera A corzinha branca Então eu já identifiquei logo Vai ser uma fêmea E aqui Eu vi A cor dele Meia escura Meia corrada Não, vai ser um macho Então é isso meus amigos A aproximação é tudo É tudo Aqui são dois machos Eu vou tentar Comprar a gaiola Estou esperando ver aí Se dá certo Vou comprar a gaiola E quero ver se eu consigo Eu queria Na verdade Eu estou precisando Deixa eu ver De uma Duas Três Quatro Cinco Estou precisando de seis gaiolas Estou precisando de seis gaiolas Para poder deixar Os casalzinhos certos Lógico que isso Eu vou comprar aos poucos Não tenho como Comprar tudo de uma vez Mas eu queria Estar separando Esse amarelo Com essa fêmea Como eu já disse Eu percebi Eu sentei aqui de longe E fiquei Prestando atenção No tratado Pronto O que os dois estão fazendo É o que deveria O macho estar fazendo Com a fêmea Então Essa troca de carícia Como vocês podem ver Esse canto Esse fogo Entre as aves É tudo que ele deve Demonstrar Com a fêmea Só que aqui São dois machos E você pode ver A atitude desse branquinho Ele deveria estar fazendo Com a fêmea Então aqui Ele está sendo o macho E esse daqui Está sendo a fêmea Vamos dar como exemplo Um recebendo O carinho do outro Como eu vou saber Que minha fêmea Ela já aceitou O macho E já vai começar A entrar na fase De reprodução Simples Trocou carícia Entre as duas aves Troca de carícia Entre as duas aves Após isso Você vai perceber Que a fêmea Ela vai começar A entrar Com frequência Ela vai começar Aí ó Já veio pra perto Da fêmea Você vai perceber Que a fêmea Vai começar a entrar Com frequência No ninho Aí você me pergunta GVA Minha fêmea Entra mas não sai nada Aí você tem que perceber Primeiro A troca de carícia Dos dois antes Às vezes A fêmea Ela é nova E entra na caixa Só pra comer a caixa Então por isso Que às vezes Não sai nada Então você tem que Primeiro Perceber Que a fêmea Está trocando A carícia Com o macho Tem que Ao segundo passo Ela vai entrar E sair Com frequência Na caixa Após isso Ela vai começar A cruzar Com o macho Após a raspagem Preporou o ninho Ela vai começar A cruzar Com o macho Você percebeu O cruzamento Das duas aves Aí o que eu falei Ela estava entrando Na hora que eu separar Essa fêmea aqui Com esse outro É filhote na certa Mas no momento Eu não quero fazer Eu estava pensando Em colocar Eles dois No lugar da Aleijadinha Com o outro lá Mas como eles já estão lá Aleijadinha Eu já percebi Que ela está entrando Na caixa E saindo Então o que é Que eu vou fazer Eu vou deixar Passar mais uns dois dias E vou tentar fazer A inseminação Nela Então Após Voltando ao assunto Aqui Após você perceber O cruzamento Olha como eu disse Ela está querendo Formar Que não são casal Ela está Ela praticamente Aceitou Você já vê Ela querendo ele Então ela está Procurando um ninho Assim que ela Encontrar esse local O que é que ela Vai começar a fazer Ela vai começar A preparar todo o ninho Para poder começar O acasalamento As aves Começam a cruzar Você tem que prestar atenção Como você deve fazer Fica distante Se você tem apenas Um casalzinho Tudo ali Você percebeu Que um já está aceitando O outro Então fica distante Observando Ela vai começar A cruzar Após o cruzamento Ela vai começar A entrar com frequência E sair menos Da caixa Né Ela já vai começar A entrar na postura Como eu vou identificar Que essa aves Vai colocar o ovo A maneira mais fácil De você identificar É a partir Da coácula da aves A coácula da aves Você pode ver Que após Quando a sua aves É nova Ela está toda Coberta de pena A coácula dela Fica toda coberta de pena Quando ela está Entrando na fase Para colocar ovos A coácula dela Vai começar a inchar Quando ela começa a inchar Ela vai começar A ficar toda peladinha Ao redor da coácula dela Então Esse é o índice Mais forte Que você vai identificar Se sua aves Vai estar colocando Seus ovos ou não A partir da coácula dela Cruzou Olha a coácula Da sua fêmea Se estiver inchadinha E ela começar a entrar Com frequência na caixa Como eu disse a vocês Está procurando o ninho Quando acontecer isso Com certeza Vai vir ovos Aí logo em seguida E você vai poder Está Tem que ter a paciência Tem que ter paciência Na criação Porque muitos Começam a ficar abrindo Fecha Abre Fecha Tira caixa Bota caixa Tira ovo Bota ovo Então assim Muitas vezes Esse processo De 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 angústia De ficar Com ansiedade Tudo Acaba atrapalhando Então vocês podem ver Minhas asas Ficam aqui Tudo à vontade Está ali Aleijadinha Estou filmando um pouco De longe Porque eu estou observando Você já percebe Que Hoje já é o segundo dia Que eles estão juntos Olha lá O macho trocando carícia Com a fêmea É o sinal É um sinal De que Ambos Estão se aceitando A fêmea já começou A entrar na caixa Então o que é Que eu estou esperando Eu estou esperando O tempo certo Aí vocês vão perguntar Qual é o tempo de viver Para fazer a inseminação Muitos Já pegam a ave Limpa ela E já Já introduz o seme Do macho nela Eu estou fazendo É um processo Diferente Eu estou esperando O tempo da minha Da fêmea Né Eu não quero Acelerar o processo Então eu estou esperando Estou esperando o que Estou esperando Ter aceitação É Estou esperando Com que a fêmea Ela aceite De verdade Que é um casal Que está dois dias juntos Então Como vocês podem ver O macho já começou Uma leve cortejada Nela Ela já começou A entrar na caixa Ela vai Dar uma olhadinha Na caixa Sai Então eu acredito Que em três Quatro dias Aí Ou até antes Eu já consigo Fazer essa inseminação É Por que eu quero Fazer isso? Porque eu quero Que essa fêmea Ela entre no período Eu não quero Estar Incentivando Esse período Dela Eu quero Que ela entre No período De choca Na fase De estar colocando Seus ovos Da postura Então Eu vou esperar Que esse macho Ele tente Cruzar com ela Todo dia Eu sento aqui Fico 20 30 minutos Aqui Ajeitando E observando Como é que ela Está agindo Já percebi Ela entrando E ao mesmo tempo Ele com um leve Fogo Querendo cortejar Ela É um macho Que na verdade Ele estava Ele estava Somente Com Ah O macho Que ele ficava Cortejando Não está aqui Está lá em cima Ficava só Os dois machos No cantinho Eu nunca vi A aproximação dele Com a fêmea Então Bora aguardar Eu vou tentar Filmar para vocês Olha lá O que foi que eu falei Para vocês Ela já está Reconhecendo a caixa Então Esse é Esse é um dos procedimentos É o segundo procedimento De uma ninhada Por que eu digo isso Porque eu já vi Que ela está aceitando Estou um pouco tremendo Aqui Estou de longe Já vi Que está tendo Uma leve aceitação Dos dois Ela já percebi Que ela está ali Raspando Preparando o ninho Aí agora sai Vai para perto Do macho Então Eu digo Que ela está Na fase dois Como eu digo Fase dois Teve Aquela leve aceitação O macho cantando Cortejando ela Ela aceitando ele E agora Ela entrando na caixa Então aí já É a segunda fase Entrando na caixa Terceira fase Cruzamento O macho vai tentar cruzar Como ambos As aves ali Os dois Tem um problema Ela tem um problema No pé É paralisado o pé dela E ele tem um problema Que caiu do ninho E eu acredito Que quebrou a perna dele Vocês podem ver Que ele se apoia Totalmente No poleiro Então ele não vai ter Como cruzar com ela Então o que é que eu vou fazer Eu quero fazer um teste Nunca fiz a inseminação Nunca precisei Fazer a inseminação E como vocês estão Me cobrando Nos comentários Para fazer Ou usar ela Como Para chocar ovos Ou se não Inseminação Então bora tentar Sempre tem que ter A primeira vez Vamos tentar Fazer essa inseminação Nela Ele é uma ave Que eu não tenho Mais linhagem dele Ele foi o último Da linhagem Tanto o pai Como os irmãos E a mãe morreu Então ele é o único Dessa linhagem Então vou tentar Fazer a inseminação E bora ver No que vai dar Aguardando Esse passo 3 Que é o tentamento Do acasalamento Quando eu ver Que ele está Tentando cruzar com ela Eu já retiro O seme dele E já faço A inseminação Nela E daí É só aguardar Ela está colocando Os ovos E espero que Já venham galados É Eu acredito que Daqui Daqui para amanhã Ou para domingo Eu já vou estar Começando A inseminar ela Vou começar a fazer A inseminação Nela Para tentar Não me pegar De surpresa Então acredito que Daqui para domingo Eu vou tentar Fazer uma filmagem Porque eu sozinho É complicado Não tenho Os tripézinhos Não tenho nada Para apoiar o celular Mas eu vou ver Se eu consigo fazer A filmagem Depois eu falo Eu tento colocar Minha voz no vídeo Explicando o que está sendo feito Vou dar um jeito Então é isso meus amigos Praticamente isso É um vídeo bem simples Mas bem resumido Para quem tem dúvidas A respeito Do cruzamento São aves Que não é difícil De lidar Você pode ver Ali já tem uma fêmea Dentro A fêmea já entrou Na caixa E o macho Está a aproximação dele A aproximação dele Ali já está mostrando O quanto Esse casalzinho Trocando Está tudo aí O que eu acabei de falar Eles estão fazendo Eles estão trocando Agora a alimentação Ele regogitando Na boca da fêmea Lá no bico Está regogitando Então é outro procedimento Que você identifica Se é casal Ou se não é O macho Geralmente ele fica Trocando comida E ela aceitando Então aqui é Um dos processos Também de você Prestar atenção Eu acredito Que já que ela está Entrando nessa caixa Pode ter certeza Que logo logo Ela pode estar Colocando ovos Aí Na verdade A minha intenção É sustentar um pouco Eu estou com um filhote De calopsita Lá em cima Novinho Ainda está começando A empenar agora Teve um amigo meu Que perguntou Se eu vendia ele Filhote Eu disse a ele O menor preço É a 45 reais Para começar A dar na papinha Criar na mão A mançar Eu faço a 45 Esse filhote Se ele realmente Tiver interesse Eu vou estar Me desfazendo Como as coisas Aqui ultimamente Estão tudo caras Vai me ajudar Na alimentação Na estrutura Como eu quero Então quem tem A mente aberta E quer estar sempre Evoluindo Crescendo Tem que as vezes Estar desfazendo De uma coisa De outra Para poder Estar crescendo Então o canal Só vai crescer Se tiver investimento E as vezes O youtube Ele demora A te pagar E quando te paga É muito pouco Por ser um canal Pequeno Ainda é muito pouco Então eu quero crescer Tem os meus projetinhos Aqui nessa parede Já me perguntaram Sobre esse quartinho Aqui Para abrir Na lateral Não tem como Vocês podem ver Passa uma viga É uma parede estrutural Não tem como Mexer nela Tá aqui Aqui tem essa parede Eu posso fazer Um projetinho Com ela Essas gaiolas Aqui É Eu adquiri Né Já tinha aqui Tá aí guardada Quem sabe Aí uns canários Belga As gaiolas Né Já me cobraram Muito Então Quem sabe Aí um canário Também fazer Uma criação De canário Periquito Inglês Agaporte Então essa parede Aqui Quem sabe Fazer um reboco Nela Um reboco Fazer uma fileira De gaiola Mais outra fileira De gaiola Com os periquitos Periquito inglês Não sei ainda Tenho que ver Ainda a parede aqui Dá certinho Fazer um reboco E aqui faz uma fileira E outra fileira Mais embaixo De gaiola Periquito inglês Ou Periquito australiano mesmo Aqui tem outra Paredzinha Em forma de U Como eu quero fazer Né E quem sabe Aí Vai dar certo Esse projetinho Aí Não é pra agora Né Mas Tá no pensamento E fazer uma criação De gaiola E ao mesmo tempo É A criação Com Com meus viveiros Assim eu vou ter assunto Quem sabe Trazer outras espécies Né É Que seja legalizada Hoje eu acabei Eu tinha dois galos de campina Em forma de respeito A todos que me seguem Que me cobraram Pra soltar Soltei E hoje eu só tenho Calopsite E os periquitos australianos Esclarecendo também Sobre É O último vídeo Que eu falei do frio Que pediram pra levar Esses dois Ambos Tá com filhote E Como eu mostro pra vocês Aqui Ainda tem É Mais cortina aqui Que eu uso É bem grande Ela Eu uso pra tá Forrando Toda a estrutura aqui Então ele não passa frio Justamente por causa Dessas cortinas Eu Dá pra cobrir ele todinho Aqui Ela É cortina grande E é isso meus amigos O vídeo pra não ficar extenso É Falei um pouco aí Sobre a reprodução Sobre o processo aí E você tá olhando Se realmente é casal Após isso Se vai reproduzir Se vai colocar ovos Ainda vou concluir Eu tava varrendo Pra você ver A criação Não é só Mostrar as aves Não é só beleza Também dá um trabalhozinho Você tem que tá toda hora Fazendo A manutenção Então criar é bom Mas você tem que ter Todo o cuidado Pra poder ter suas aves Como vocês podem ver aí Tudo saudável Graças a Deus Tudo saudável E é isso Eu penso em crescer Na minha estrutura De acordo com o que o canal Tá crescendo Também tem o que crescer Então Tô aguardando aí Ver o que é que eu vou fazer É Não vou poder Tá rebocando agora Como eu tenho esse projeto É mais pra frente Não tenho como rebocar É Doze reais aqui Eles cobram um metro Se eu não me engano Ainda tem um material É Com o dinheiro que eu ganho Aqui Ainda não dá É apenas projeto Então enquanto o dinheiro Não chega Eu vou tá colocando Um pouquinho É Guardando Eu vou tá guardando aí Na poupança E outro Eu vou tá investindo Em estrutura Em questão de gaiola Então Vou comprar uma gaiola Pra adiantar Tenho que comprar Caixa de reprodução Também Que já vocês podem ver Já tá Na hora De comprar uma caixinha Calopsita Eu vou colocar No outro viveiro E aqui Vai ser só o periquito Nesse daqui Então eu quero fazer Uma coisa bem interessante Trazer sempre Conteúdo legais Pra vocês E quem sabe Eu não faço Aqui nessa parede Aqui de dentro Futuramente Um reboco Aqui reboco Vou usar aqui Em forma de U Umas gaiolas Aqui fora E umas gaiolas Aqui nessa parte De dentro Aqui Acredito que dá Umas oito gaiolas Aqui se brincar Aqui também dá Mais umas duas Acho que aqui Umas três Mais duas Então vai Vai ficar Bem legal Quem sabe Aí Sempre a gente Tem que acreditar Tem que correr Atrás É E é isso Se você não sonhar Um dia você vai Vai ficar só Naquilo mesmo Tem que sonhar Pra poder você Sonhar e correr Atrás Não é só apenas Sonhar Você tem que sonhar Acreditar e correr Atrás Que você pode Então meu canal No início Foi muito difícil Tá Trazendo seguidores Tá conseguindo Conquistando Não foi fácil Hoje Graças a Deus Já tô chegando Nos nove mil E eu não quero Parar por aí não Quero trazer sempre Mais gente nova Quero estar sempre Passando essas dicas É dicas simples Mas eu acredito Que eu ajudo Muita gente Incentivo Eu digo a vocês Aqui é uma terapia Em plena quarentena Você liga a TV O que é que você Só vê na TV Só morte 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 Violência Então aqui É minha terapia Eu passo aqui Troco a água Boto a comida Dou uma varrida Aqui sozinho E minhas aves Aqui pronto Não tem melhor Não tem nada melhor Para uma depressão Uma terapia Do que você tá criando Essas lindas aves E você tá Ocupando sua mente Pra não tá pensando Em besteira Então eu vejo aqui Como uma terapia Em vez de tá assistindo Só maldade na TV Violência Essas coisas Aqui é a minha terapia É onde me acalma É onde tira o estresse Então tá aí Você que ainda não tem uma ave Faz a experiência Compra uma gaiola Compra o seu primeiro casal Garanta a você Que quando você começar A pegar amor Começar a estar mexendo Todos os dias Você vai estar querendo Estar sempre aumentando E estar sempre comprando mais aves Querem tirar mais cores diferentes Que periquita Uma variedade Então é isso meus amigos Espero que vocês gostem Desse vídeo Espero estar esclarecendo Um pouco aí Sobre a Como identificar Um casal E ao mesmo tempo Quando vem a reprodução Daqui pra domingo Vou tentar fazer a inseminação Fazer um conteúdo Pra vocês aí E bora ver No que vai dar Quem é novo no canal Seja bem vindo Quem ainda não é inscrito Que tá assistindo pela primeira vez Me ajuda a bater aí Os 9 mil Falta bem Tá bem próximo Bem próximo aí Eu pensei que ia Ia chegar lá pro final do ano Esses 9 mil Mas pelo que eu tô vendo Acredito que antes de agosto Se Deus quiser E acreditando Em tudo Eu vou conquistar Esses 9 mil Vem fazer parte Da família GV Quem já é inscrito Eu agradeço de coração Por acompanhar Tá sempre aí Interagindo Às vezes eu falho Nos comentários Em questão de demora Mas garanto Que eu vou estar Sempre respondendo lá Sempre tiro um tempinho É porque É muita correria Ainda tenho agora Que correr Gravei Vou limpar Aqui ao redor ainda Depois vou correr Pra cuidar dos galos Depois cuidar Pra editar lá E é todo um processo Quando eu vou terminar Já é de noite Então às vezes Eu fico cansado Tenho a minha vida Fora a criação Da criação Do canal GV Tenho também Outros afazeres Então eu tenho que Estar sempre correndo Estar ligado Assim 24 horas correndo Então às vezes À noite Dá aquele cansaço Mas Às vezes Eu demoro Mas respondo Então Quero agradecer A todos Mesmo de coração Por estar fazendo parte E você aí Que estava assistindo Pela primeira vez Me ajuda Nessa batalha Chegar a esses 9 mil E daqui pro final do ano Vamos bater a meta Desses 10 mil Sou capaz de comprar Até duas caixas de fogos Pra gente soltar aqui Em comemoração Esses 10 mil Vai ser muita alegria Pra mim Comecei por uma brincadeira E hoje Estou chegando aí A essa marca De 9 mil Então meus amigos Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau